Poeira, velocidade alta e muita adrenalina. Essas palavras deveriam ser o significado do Rally dos Sertões, que ontem o nosso município teve a grande honra em receber cada um dos competidores. Este é um grandioso evento que atravessa todo o Brasil, e nesta edição de 2022, que é especial, os competidores têm um desafio ainda maior. Afinal, o início da competição foi realizado dia 27 de agosto em Foz do Iguaçu, no Paraná, e terá encerramento na data prevista do dia 10 de setembro no município de Salinópolis, no Pará. Todo o evento foi distribuído em diferentes 14 etapas, e o total do trajeto foi registrado em 7.216 quilômetros, sendo desse 4.811 quilômetros de trajeto especial. E foi na quinta etapa que a Rota do Rally dos Sertões passou aqui em nosso município de Alto Garças, fato ocorrido ontem, dia 31 de agosto. Essa etapa teve início em Costa Rica, do Maturas do Sul, com o destino final à Barra do Garças. O Rally dos Sertões sempre coloca muita surpresa para a gente, dificuldades, lugares lindos, mas que a gente não consegue enxergar direito, porque ele não pode tirar o olho da pista do trajeto, um trajeto muito perigoso, muita subida e descida, passagem de rio. Hoje vai ser um dia difícil, com 526 quilômetros de especial, saindo desse posto tem mais 300, quer dizer, chegando aí na metade. Quais são os pontos de maior dificuldade dessa prova? Essa parte subindo aqui do Mato Grosso, do Sul, Mato Grosso, enfim, traz muita lombada, muita curva de nível, e assim é um trajeto, a cada metro você pode perder a sua prova. Então você tem que ser rápido e ao mesmo tempo economizar o carro, para poder chegar no 14º dia, hoje é o 5º dia. Não adianta sair querendo ganhar tudo no primeiro, vai ficar. Já está ficando muita gente capotada, muita gente quebrada. Quanto tempo você tem de Rally dos Sertões? 18 anos. A experiência faz a diferença? Ah, faz nessa hora, porque eu acho que a experiência aí, no meu caso com o seu navegador, é tentar ser rápido e ao mesmo tempo economizar o carro, para chegar no final, não adianta. São 14 dias, você pode ganhar 13 dias, quebrar no último, acabou, acabou o Rally. Então, você tem que ser rápido, para também não ficar dando muito espaço de tempo, tá? Mas ao mesmo tempo tem que economizar, porque o carrinho vai tendo memória, vai batendo, se sabe lá Deus quando é que essa batida sua vai trazer a resposta. Tá, tá muito legal, vem vindo bem rápido, né? Aí agora, o bicho pegou. A maior dificuldade é para a gente, na minha categoria, que a gente não tem assistência mecânica, né? A gente dorme em barraco, então a gente tem que acelerar e cuidar do equipamento, para não precisar ficar fazendo manutenção à noite, né? Tem experiência de quanto tempo já? Ah, eu já ando de moto faz tempo, mas esse é o meu terceiro Sertões. Mais acerto ou mais erro? Uai, esses Sertões estão mais acerto. O de 2020 não teve um acerto. A experiência conta bastante nessa prova. Isso, é. Você desculpa eu estar fazendo ao mesmo tempo, porque eu tenho tempo para continuar na prova. Tá boa, a experiência está muito boa. A região que eu não conheci é muito bonita aqui, a região de vocês. E vamos que vamos, né? E aonde vai ser a chegada? Salinópolis, no Pará. Quanto tempo daqui lá? Tempo, faltam 10 dias. 10 dias. 9? É, eu não sei, mas também todo dia é segunda-feira. A gente não sabe mais que dia que é o dia, nada, né? Hoje a gente teve o prazer de receber a 30ª edição do Rally dos Sertões. É onde a gente fez uma parceria muito boa com o Dunos, procuramos 30 dias atrás. Queria colocar o nosso posto aqui em Alto Garça como ponto de apoio. E a gente se programou para atender o pessoal. E isso aí, está saindo maravilhoso. Um dia ótimo, maravilhoso. E como é que está sendo conciliar o movimento normal do posto com o movimento da rodovia, com o movimento extra do pessoal do Rally dos Sertões? A gente se programou para isso, vem se programando. Colocamos o pessoal extra para trabalhar, para atender da melhor forma possível, para atender todo mundo, para que todos saiam satisfeitos. E vocês, como empresa aqui na rodovia fornecedor de combustível, qual que é a sensação de receber o Rally dos Sertões aqui no posto de vocês? É um prazer muito grande, demonstra a qualidade do nosso produto, para a gente provar ainda mais quão bom é o nosso produto, quão bom é a rede, o grupo, um grupo que está se consolidando, um grupo muito forte, está crescendo do Brasil. E que vamos, como se diz, tomar conta do Brasil inteiro, colocar o nosso combustível, mostrar a nossa qualidade e atender o atendimento. Atendimento é o primordial. E que venham outros Rally dos Sertões? Que venham o próximo e vai ser melhor ainda, vamos fazer da melhor forma. Vamos fazer melhor do que esse ainda.